O programa ESP Religião de hoje, vamos conversar um pouco sobre matrizes africanas, nome usado hoje, já foi candomblé, vamos descobrir o que mudou, o que tem e o meu convidado é um expert, ele tem um livro de um dicionário em Yorubá, magnífico, ele tem um livro, ele tem vários livros, ele tem até livros para crianças sobre matrizes africanas, então é uma honra estar aqui ao lado de Márcio de Jagu. Obrigado Luzia, é um prazer te receber, a toda a equipe, conversar com seus telespectadores, é uma grande satisfação. E para variar, nós estamos ali, com a Yansan. Sempre, né Márcio? Sempre. Nas reuniões, sempre quando teve reunião online nossa, sempre ia um santo ali, tomando quanto? Faz parte. Ah, tá certo. É o vento, né, que sopre sempre boas brisas. Que sopre o que é ruim para longe, traga só o que é bom. Acho que é. Márcio, o porquê de mudar de candomblé para matrizes africanas? Bom, a rigor, a rigor, nós temos um panteão de religiões, de matrizes africanas que se constituíram no Brasil. Quando a gente pensa Umbanda, Catimbó, tambor de mina, candomblé, a rigor, a rigor, nós estamos falando de uma multiplicidade de expressões religiosas. Melhor seria nós pensarmos cada uma dessas expressões religiosas no plural. Os candombléis, as umbandas, porque cada uma dessas expressões traz em si uma genética, uma memória, uma história, uma filosofia que remonta povos, etnias dessas diversas matrizes africanas. Então, a gente está falando de religiões que se constituíram no Brasil de uma forma única, singular. Não existe candomblé em lugar nenhum do mundo. A matriz do candomblé já é brasileira. Quando a gente tem a satisfação de conhecer casas de candomblé aqui no Cone Sul, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, a gente já vê a reprodução de uma religião que tem uma matriz africana, mas tem uma constituição brasileira se reverberando, se espelhando em outros países. Durante aquele processo da diáspora forçada, quando os homens e mulheres foram trazidos para cá, aquele processo terrível da escravização, cada uma dessas diásporas produziu religiões diferentes. Em Cuba, a santeria. No Haiti, o voodoo ou voodum. No Brasil, o candomblé. Então, nós já somos uma religião que é filha do Brasil e da África. É porque eu vejo que tem algumas pessoas que têm muito orgulho de falar, né? Eu sou de Angola, eu sou de Queto. Então, quando você fala matrizes africanas, você engloba e, de uma certa forma, tira esse nome que a pessoa tem, aquele orgulho de falar qual é a nação dela, né? Eu acho que é sempre um grande orgulho a gente poder fazer parte, ainda que seja uma parte pequena de tudo isso, né? Quando as pessoas se expressam referindo-se às matrizes africanas, estão falando de um grande guarda-chuva, de um enorme panteão, estão falando de heróis, estão falando de heroínas, estão falando de resistências, estão falando de saberes, estão falando de conhecimentos que sobreviveram a toda essa história que nós conhecemos. Então, é sempre um grande orgulho poder compor parte desse tudo. Certo. Márcio, nós chegamos até aqui, mas não foi fácil, né? A religião de matrizes africanas sempre sofreu muito preconceito. Durante muito tempo, as pessoas, para praticarem a religião, eram até presas, eram, né? Os espaços eram vilipendiados, o que está acontecendo agora de novo. Quer dizer, foi uma luta de muito tempo. E hoje, como está? A religiosidade é sempre libertária. Nós, humanos, nós que nos dizemos adeptos, é que deturpamos essas religiões ou essas expressões da espiritualidade. Eu não conheço, sinceramente, Luzia, você sabe que eu me dedico ao tema, eu pesquiso, faço parte de um grupo de pesquisa da UERJ, o PROEPER, o Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões, que tem quase 30 anos. E eu não conheço nenhuma religião que propague o ódio. Nenhum texto sagrado que incite o homem contra o homem, que promova o descontentamento, a desídia. Somos nós que interpretamos mal. Nós é que fazemos mau uso desse material. Então, enquanto tiver o ser humano com um propósito negativo, enquanto tiver o ser humano egocêntrico, egoísta, querendo se impor pela força e até pela fé, infelizmente haverá intolerância. A intolerância não começa agora e não começa no Brasil. Isso não significa dizer que nós tenhamos que nos acomodar, que nós tenhamos que nos acostumar com ela. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós temos um déficit muito grande, um déficit humanitário. Certo. Que precisa e deve ser discutido, debatido e transformado. Mas transformado assim, com o trabalho que você faz, com o trabalho de tantos outros homens e mulheres que se dedicam ao diálogo. Enquanto a gente não aprender a conversar, enquanto a gente não aprender a conversar entre as religiões e intra-religiões, nós seremos, infelizmente, artífices dessa intolerância. É preciso também entender que, muitas vezes, a propagação da intolerância se constitui não só pelos aspectos dogmáticos das religiões. O que está sendo atacado não é como a religião pensa ou como o religioso pratica, mas há um componente étnico-religioso. Muitas vezes, o ataque, ele começa no preconceito racial e se estende ao preconceito que aquela etnia, que aquele povo, que aquela origem pratica. Entender? E isso também ajuda a desmontar esse quebra-cabeças. Quer dizer, não é literalmente a religião, a etnia também. Sim, eu não tenho dúvida. Eu vou contar um caso, se você me permite. Claro. É um caso muito interessante que ilustra muito isso que a gente está conversando. Há uns anos atrás, eu fui convidado a fazer uma palestra sobre religiões de matrizes africanas numa escola de ensino médio no município de Itaguaí, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E a professora que me convidou preveniu. Olha, os alunos são um tanto fundamentalistas, eles têm resistência a esse tema e tudo mais. E aí, já sabendo da dica, eu levei um pendrive, na época, com o clipe de uma música cantada no idioma banto, que é um idioma africano. Muito bem. Juntaram lá umas quatro ou cinco turmas, a rapaziada toda lá e tudo mais. Mas, quando eu botei o clipe e eles identificaram, pelas expressões, pelos símbolos e pela musicalidade, pela sonoridade que era uma música africana, eles se rebelaram. Levantaram, disseram que não iam assistir, que não eram obrigados àquilo, que era coisa do diabo. E foi horroroso. As professoras daquele misto de constrangidas e preocupadas e tal, tentando acalmar aquela turma toda e nada deles ficaram, até que ela usou um argumento inafastável. Tá valendo nota. Aí eles sossegaram, meio que ainda revoltados e eu pude prosseguir na palestra. E, propositadamente, botei a tradução da música. Era uma música gospel, que dizia que Jesus é o salvador, que por ele é o caminho da salvação. E aí a garotada ficou em choque. Eu disse, isso é um preconceito que é étnico e é religioso. Antes de vocês identificarem o que estava sendo dito, o dogma, a religião, vocês identificaram uma etnia, uma origem, uma matriz africana. Então, o preconceito começou no racismo e reverberou numa religiosidade. E esse é um exemplo clássico. Perfeito. Tinha uma pergunta que eu tinha que ter feito a você no início. Mas não faz mal, a gente faz agora. Márcio de Jagum. Jagum. Jagum é pra nós, na tradição queto, do candomblé iorubá, uma das qualidades de Obaloaê, aquela divindade que se veste de palha. Então, eu sou Márcio de Obaloaê. Por que me chamo Jagum ou me apresento Jagum? Porque quando jovem, no nosso terreiro, havia mais um Márcio de Obaloaê. Aí ficava, ah, qual é o Márcio? O de Jagum. E assim ficou. Mas é a qualidade. Sim, é Obaloaê, é o que se veste de palha, é papai das pipocas, o senhor do interior da terra, com muito orgulho. Quanto tempo, Márcio, você está na religião? Quarenta anos. Quarenta anos de dedicação a uma religião, de dedicação ao seu santo. O que você viu que mudou nesses quarenta anos, Márcio? Primeiro eu. Fiquei careca, barrigudo, fiquei com barba branca. Mas essa mudança que a gente brinca, é importante a gente perceber como a gente muda. E como a religião, a prática religiosa, ajuda nessa mudança. Estou longe de ser perfeito, mas eu sinto que mudei muito em função do que eu aprendi, do que eu pratiquei, do que eu exerci. Mas a religião mudou também? Muda. Toda religião muda. Toda religião muda. O difícil é a gente estabelecer até quando essa mudança é favorável ou até onde a gente concorda com essas mudanças. Mas toda religião, ela se adapta à sociedade. Toda religião. Não vou me atrever aqui a tecer comentários sobre outras matrizes, mas todos nós e todas nós vamos perceber que as religiões fazem adaptações. Fazem, eu vou botar até entre aspas, concessões em relação aos apelos da sociedade. Tem questões que precisam realmente ser revistas. Agora, repito, qual o limite disso? O meu limite eu conheço. Talvez o seu seja mais extenso ou menos extenso. Esse é o debate. Até onde é razoável que essas mudanças se estabeleçam. Márcio, você sofreu algum tipo de preconceito por ser um babalorixá de matrizes africanas branco? Olha, Luzia, nenhum preconceito racial vai chegar perto, nem de longe, do que sofreram os negros e negras que constituíram essa religião. Isso aí não dá nem para eu começar a conversa. Certo. Não dá nem para eu começar a conversa. Mas eu vou dizer que sofri estranhamentos. Sofri muitos estranhamentos. Hoje fico feliz de ter uma relação com religiosos, religiosas, com os antigos e antigas do candomblé de uma forma bem naturalizada. Mas houve muitos estranhamentos, sim. Agora, é legal também a gente observar que essas religiões de matrizes africanas, no meu caso o candomblé, a umbanda, por exemplo, elas são muitos exemplos de acolhimento. Muitos exemplos de acolhimento. Os candomblés, por exemplo, são verdadeiras embaixadas da diversidade. Os candomblés foram os lugares que abrigaram as ditas mulheres de vida fácil, que muitas vezes não tinham acolhimento em outros lugares, para comer, para dormir, para serem ouvidas nas suas dores. Os estrangeiros pobres, que também nem sempre se encontravam em outras matrizes. Os negros e negras, os escravizados. Então, os candomblés são embaixadas da diversidade tradicionalmente. São lugares de acolhimento. A umbanda, por exemplo, dá tantos exemplos bonitos de acolhida, de generosidade. Você veja, eu nunca vi uma entidade, um preto velho, dizer assim, eu não vou atender você porque você é branco. Certo. Nunca ouvi um caboclo, um silvícola, um nativo brasileiro, de povos que foram espoliados, dizimados, dizer assim, não, eu não vou dar o remédio para o seu filho porque sua filha é branca. Mas eu quero entrar mais profundamente nesse assunto. Mas nós vamos ao intervalo e nós voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.